Caraca, hoje vamos no cinema. Elmi tá aqui. Sim. Cadê o Arthur? Arthur! Tô indo. Cheguei. 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 Olha galera, hoje vamos fazer uma coisa bem legal. Que que é, Fim? Hoje vamos ao cinema. Cês tão preparados? Ai, estamos muito preparados. A gente vai no cinema, cês tão parados? Eu tô muito preparado. Eu também, eu também. Bom. A gente vai te que? De calda lá, porque hoje você não mora mais com eles. Verdade. Não mora mais com eles mesmo. Eu senti falta deles lá. Lá na outra casa, que é... Hoje eles se mudaram pra aquela casa lá. Pra aquela casa. Aquela casa, é, que tá perto dos portais. Aquela casa perto do caminhão e dos portais. Que eu fui na outra aventura. Ok, beleza. Bora. Mas olha. Aí eu lá presto seu carro. Aí eu lá presto o carro dela. Prestou. Então, bora lá entrar no carro? Bora. Bora lá entrar no carro e vamos lá. Eu vou dirigir. Ai. Ai, caraca. Mas então, galera. Quando a gente for pro cinema, eu já volto. Pronto, galera. Chegamos aqui no cinema. O cinema. Nossa. O cinema instalou. Vai ficar... O cinema... Eu acho que... O pessoal daqui não vai vir, não. Eu acho que o pessoal... O pessoal daqui não veio, não. Verdade. É, não veio, não. É. É, não veio, não, né? É. Tá, agora qual que a gente vai assistir? Não sei. Bora perguntar. Bora ver. Ó, tem Homem-Aranha e Se Volta para Casa. Pocorando Dory. Meu avó, Folha 3. Calça 3. Viva. A Vida é uma Festa. Mãos S.A. Sexta Feira 13. Massacre da Céia Elétrica. Dôvida do Chuck. Venom 2. Que filme é esse? Esse filme eu não sei. Deixa eu ver que filme é esse. Que filme é esse? Eu acho que é o filme do... Peraí. Joker. O filme. Ah, é o filme do Coringa. Só que é o filme do Coringa de 2019. Fiz. É o filme do Coringa de 2019. Eu acho que eu não vou assistir não. Amanhã te assiste. Tá. Bora assistir Massacre da Céia Elétrica? Bora. Vamo lá. Ô. Oi, moço. Olá. Qual filme que você quer assistir? Quanto tá o Massacre da Céia Elétrica? Ele está... Quanto ele está? O Massacre da Céia Elétrica está... Está... A... 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 A 5... A 5... A 5... A 5... A 5... A 5 mil. A 5 mil! Caraca, a 5 mil. Tá bom? Vou te dar... Caraca, tá carão, hein? Tá caro. Pronto. Gente... Bora lá? Bora. Baixi. Bora. Acho que não vai ter ninguém no cinema, né? É... Acho que não vai aqui. Ah! Abre aqui. Nossa, quebraram aqui o negócio. É. Tá. Aqui a entrada foi abrindo, né? Porque é onde vai passar os... Os filmes, né? Aqui, ó. Entrada do cinema. Mantenha a porta fechada. Beleza. Ah! Bora ver onde que a gente vai sentar. Vou sentar por aqui. Tá, bora sentar por aqui mesmo. Bora. Bora ver se eu filmo mesmo. É, é verdade. Deixa eu ver se eu filmo. Sente aí, galera. Vou sentar. Vou sentar. Ah! Ah, esqueci. Vou pegar a pipoca. Ah, é mesmo. Deixa eu pegar aqui a pipoca. Ah, comprei a pipoca. Deixa eu ver se a pipoca tá boa. Ai, mina. Pipoca. E... Uma coisa que não pode faltar. Tá, agora. Bora lá. Xiii. Bora. Vou pegar a pipoca. Afigerante. Beleza. Vai esperar o... Vai passar os trailer. Vai passar os trailer. Vai. Vai passar os trailer. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver esse filme. Ai, galera. Começou o filme. Começou. Aqui, ó. Filme do massacre da Serra Elétrica. O Letterface. O Letterface. Galera, tem um casal ali. E eles estão... Ah, não acredito. Ele tá se afogando. Ele caiu. Tá. Vamo lá. Eu acho que eles vão lá no... Ah, eles têm umas espadas. Pra matar o Letterface. É. É. Eles vão matar o Letterface. É. Nossa, eles estão com uma espada. É. Nossa, será que eles vão matar mesmo? Eu acho que sim. Eles vão matar o Letterface. É, eles vão matar, né, Arthur? É. Kevin. Que foi, Riquelme? Será que eles vão se sair bem? Eu não sei, ó, Riquelme. Não sei se eles vão conseguir matar o Letterface. Nossa, eles estão matando a aranha. Ha. Nossa. Tá. Ha. Ok. Galera. Foi uma ideia. A gente já assistiu filmes de terror. É, eu gostei desse filme. A gente já assistiu vários filmes de terror. Verdade, a gente já assistiu... Eu já assisti com a Light, a coisa. Assisti a Anabelle 3. Mas agora... Estamos assistindo mais filmes de terror. Já assistimos Chucky, Slenderman. Cara, estamos assistindo filme de terror que dá susto. É. Estamos assistindo filme de terror. É. Ali, ó. Eles estão ali. E eles vão ter que fazer alguma coisa pra matar o Letterface. Porque ele é um massacre da Serra Elétrica. E ele é um... Uma... E ele é um... E ele tem uma roupa de açuqueiro. E ele mora no... No Texas. Texas? É, é um Texas. Ah, não sei do filme. Não sei, não sei. Caraca, eles encontraram uma casa. É. Cara. Meu Deus. Você quer visitar uma casa? É. Não está mesmo, né? É. Nossa. Ah, meu. Esses são as velas. É. Nossa. Ele está no labirinto. Eu chovi ele. É ele. Ele está aí. Corre. Corre, casal. Corre. Ih, vai ser a batalha final agora. Caraca. Não. Ah, eles conseguiram fugir. Vai. Eles estão... Muito fortes, né? É. Nossa, esse... Esse massacre da Serra Elétrica da... Esse massacre da Serra Elétrica do Texas. Muito assustador. É. Caraca. Tem mais coisas aqui. É. Eles encontraram finalmente a saída. E acabaram com um... Um Leatherface, né? É. Aê. Vocês conseguiram... Foi mais para o filme, né? É. Agora vamos para a casa. Fiquei com medo. Eu também fiquei com medo. É. É. Fiquei com medo. Caraca. Nossa, para o filme demorar... Nossa, para o filme demorar muito. É. Esse... Esse... Esse nome do cinema está colocando vídeos... De terror e vídeo de animação para a gente. Esse aqui é o cinema do Minecraft. Eu coloco... Os vídeos porque não tem... Porque esses vídeos não são parecidos com o filme. Mas então eu coloquei. Tá bom. Tchau. Tchau. Caraca. Foi muito legal assistir... O massacre da Serra Elétrica. Mas foi assustador, né? É. Quando eles encontraram... Na casa assombrada. Na floresta. Aí depois veio o massacre da Serra Elétrica. Eles acabaram com ele. Né? Então... Bora voltar para casa? Bora. Uou! Vou pular. Acercar e... Chegamos. Bota lá para vocês. Esperen eles. Não tem. Tá. E que é o... Beca? Oi! Vocês vão ficar assistindo aqui? Sim, vão ficar assistindo aqui... Uma série aqui. Tá bom. Nossa. Vamos pegar a ser... O massacre da Serra Elétrica. Mas foi meio assustador. Mas então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E tchau. Tchau.